Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, me perdoem o atraso, esse vídeo era pra eu ter postado há três semanas atrás mas por conta da correria do estúdio, gente, e não só por conta da correria, o meu notebook ele ficou travando o vídeo e eu não consegui finalizar a edição no final, eu precisei gravar tudo de novo, mas estou aqui, até que enfim, estou aqui gravando pra vocês esse vídeo, gente, como vocês me pediram, é o vídeo da nova finalização que eu tenho feito no meu cabelo, pós-corte, né? porque depois que eu cortei o meu cabelo, que meus cachos começaram a definir melhor, eu comecei a fazer uma finalização com alguns produtos diferentes que eu vou mostrar pra vocês e de um jeitinho diferente. A finalização que eu vou mostrar pra vocês hoje não é uma finalização complexa não é uma finalização que tem difusor, que demora, é a minha finalização básica do dia a dia, mas de uma maneira diferente se você está chegando agora no canal, está um pouquinho perdido, gente, vou deixar aqui abaixo todos os meus vídeos sobre a transição capilar tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, corre se inscrever e você já deixa seu like aqui pra mim Bom, meus amores, já estou com o cabelo lavado, porque hoje o vídeo vai ser bem prático, vou mostrar realmente como eu faço a minha finalização e quais são os produtinhos do momento que eu estou usando? São esses produtos aqui, shampoo e condicionador da Devacur Devacur, na verdade, Devacur, olha aqui, gente, é esse daqui quem me indicou foram várias amigas cacheadas, gente, três amigas minhas quando eu postei que eu estava na transição, falou, Fabi, você precisa usar os produtos da Devacur esse daqui é da embalagem amarelinha, mas tem outro da mesma linha, da mesma marca que é pra cabelos um pouco mais cacheados, mais crespos e eu acho, não sei se tem um intermediário, eu não sei se é só esses dois mas eu comprei esse daqui, que está escrito pra cabelos ondulados o meu cabelo é cacheado, mas por tudo que eu li, eu creio que é esse daqui pro meu e está fazendo, assim, eu estou gostando muito, o efeito está sendo o que eu estou esperando e antes eu quero falar um pouquinho sobre esses produtos, o que me chamou muita atenção ó, tanto o shampoo quanto o condicionador, eles são 100% livres de sulfato, parabeno, silicone e eles não são testados em animais, está até escrito aqui atrás, agora não estou lembrada onde está escrito não testado em animais, nenhum ingrediente derivado de fonte animal seguro para cabelos tratados com coloração a fórmula é suave e balanceada, limpa o couro cabeludo e o cabelo enquanto combate o frizz e a oleosidade, feito com proteína do arroz que adiciona volume flor de lótus que proporciona movimento e extrato de semente de chia para ondas definidas que duram por mais tempo esse é o shampoo e esse daqui é o condicionador e aí tem a máscara, gente a máscara modeladora de caixos, queridinha essa é a Styling, ó, chama Styling Cream da Devacur também, que é a mesma coisa 100% sem sulfato, parabeno e silicone e qual que é a diferença dessa máscara para a antiga que eu estava usando essa daqui, ela é um pouco mais grossinha então meu cabelo, ele está definindo muito mais os caixos estão ficando bem mais definidos e ela não deixa o cabelo duro quando você começa a passar, você não pode passar muito mas se você, quando você começa a passar você percebe que o cabelo, ele vai ficando encorpado você acha que ele vai ficar duro, mas não fica ele começa a ficar um pouco firminho mas aí você começa a fazer assim, apertar ele e os caixos já vão soltando então ele não fica aquele efeito duro como se você passou gel, sabe primeiro de tudo, né, depois que eu lavei o cabelo eu venho com... o ideal, gente, é um pente largo mas eu venho com uma escova e penteio das pontas para baixo só um pouquinho, não fico passando muito não, viu é mais para desembarassar mesmo, para o cabelo não ficar embarassado porque eu não gosto de ficar penteando muito o cabelo com cachos eu sempre reparto meu cabelo ao meio ó, ele já está ao meio é o jeito que eu faço, tá e aí eu divido ele assim, ó, em duas partes quando eu saio do banho, o cabelo está pingando então eu pego a toalha, essa é minha toalha mesmo, gente, de banho e eu faço assim, ó eu só tiro o excesso não vou tirar muito agora mas porque eu já tirei então eu só tiro o excesso e aí eu venho com esse creme maravilhoso modelador de cachos e eu pego, gente, a princípio eita, acho que eu peguei muito essa quantidade porque eu vou fazer numa parte e depois eu vou fazer na outra nossa, o cheiro é maravilhoso é muito gostoso ó e eu começo a fofar o cabelo opa, vou vir mais pra cá pra vocês verem ó, e eu seguro um pouquinho e solto seguro e solto isso é quando eu estou com pressa, gente aí eu não prendo o cabelo então eu só divido assim mesmo, ó separo e solto ó como os cachinhos já vão começando a surgir ó na ponta do pé aqui, gente pra vocês enxergarem eu devia ter abaixado um pouquinho mais o tripé depois eu faço isso ó, que lindo tá vendo? e agora a última finalização que é a parte da frente que é a parte mais lisa, né? vamos dizer assim é a parte que mais demora para cachear ó peguei um pouco mais de creme quando eu volto pra pegar ele é uma quantidade boa assim, pouco não é muito mas também não é pouquinho você vai sentindo quando você a quantidade que você tem que passar ó, aqui na frente uma coisa que eu esqueci de fazer pra vocês, gente que eu já estou bem acostumada a fazer mas agora agora eu esqueci de fazer pra mostrar vou fazer do outro lado é soltar a raiz do cabelo então eu sempre venho e dou aquela soltada assim, ó na raiz como eu esqueci de fazer esse lado eu vou fazer assim, ó eu solto só que aí eu não passo o dedo, né? senão vai alisar só pra raiz não ficar grudada no couro eu venho, ó subo e eu deixo ali um pouquinho e aí eu desço olha, gente como forma os cachinhos não sei se vocês estão conseguindo enxergar fazer de novo eu subo aperto e deixo um tempinho aqui ó estão vendo? quando eu subo eu subo até um pouco mais assim da raiz pra já ir armando um pouco essa raiz ó tá vendo? olha a diferença, gente é como tá esse cabelo é como tá esse gente eu gosto de fazer o cabelo repartido ao meio e aí conforme ele vai secando eu vou eu coloco ele pra trás assim vou soltando a raiz e aí eu jogo ele pro lado ó bem devagar eu vou jogando ele pro lado e sempre afofando ó sempre fazendo esse movimento mas sinceramente eu gosto mais de deixar ele secar ao meio repartido ao meio e aí conforme ele for assim ele estiver quase secando eu vou jogando porque eu gosto de ter essa flexibilidade de poder ele jogar pro lado que eu quiser então eu acho que se eu jogar ele de um lado e deixar ele secar de um lado depois que ele secou eu não consigo jogar ele do outro então eu vou e jogo de um lado e jogo de outro porque sei lá, gente isso é coisa da minha cabeça mas eu acho que assim ele consegue eu tenho mais essa flexibilidade então é um jeito que eu encontrei gente é o jeito que eu tenho finalizado o meu cabelo ó e eu venho com a toalha também e vou afofando gente conforme vai secando eu não paro de afofar o meu cabelo eu não paro de fazer assim ó pra definir mais se tiver alguma parte aqui na frente que é mais lisinha alguma coisa que você vê que ela tá meio que não definindo eu faço assim ó dou uma enroladinha com o dedo mesmo tá vendo ó fica assim o cachinho e as vezes que eu vejo que ele vai enrolar pra um lado estranho vai ficar um crespinho aqui eu enrolo também e aí posso sair de casa posso trabalhar posso fazer o que eu quiser vou deixando meu cabelo secar estou de volta gente esperei aí uns 40 minutinhos eu acho que deu entre 40 minutinhos uma hora por enquanto eu aproveitei até pra agilizar o almoço aqui por enquanto com o meu cabelo secado ele não secou completamente mas já está quase seco mas já dá pra vocês verem o resultado final gente olha esse volume olha isso olha essa parte da frente que quase nunca definia claro que o corte ajudou gente mas mesmo com o corte eu não tava usando esse produto e meu cabelo não estava definindo tanto na verdade não estava definindo quase nada comparado a isso olha aqui olha o resultado aqui vocês podem ver olha os caixinhos como já estão todos definidos aqui somente nas pontinhas não estão tanto porque ainda é progressiva mas mesmo tendo química olha aqui isso daqui é química gente essa parte clarinha também é química e mesmo assim está definida ó vou virar pra vocês verem ó vou até virar agora do outro lado deu certo aquele esquema que eu queria fazer gente ó agora eu posso usar do lado que eu quiser olha isso bom meus amores então é isso esse é o resultado final da minha nova finalização pós corte e usando os produtos da DevaCur e eu quero muito saber a opinião de vocês quero saber o que vocês acharam se vocês gostaram se vocês já usaram esse produto e qual foi a experiência dele também pra vocês então se vocês gostaram do vídeo deixe seu like pra mim logo aqui abaixo e se inscreva no canal não se esqueça uma ótima semana pra vocês que Deus abençoe muito e a gente se vê nos próximos vídeos beijinhos